Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 20 de fevereiro. O título de hoje é Satisfação. Leitura Bíblica, Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Versículo-chave Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Por que comer dois pães, se um pode satisfazê-lo? Disse o sábio ao moço faminto. Para eu não sentir fome tão cedo, respondeu o rapaz. Então o sábio completou, Cedo ou tarde, não importa, você voltará a sentir fome. O fato é que o ser humano carece o tempo todo do básico, pois precisa viver. Na leitura bíblica de hoje, Paulo estava preso em Roma e escreve aos filipenses para, entre outras coisas, agradecer pela ajuda financeira que a igreja lhe enviou em momentos difíceis. Paulo reforça sua satisfação, dizendo que sabia o que era ter a quem e além do que precisava. E completa, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, sei estar contente em todas as ocasiões, porque Deus tem cuidado de mim. Já no episódio dos versículos em destaque, Jesus diz a uma mulher samaritana que a água do poço onde estavam supriria uma necessidade temporária e que somente ele poderia fornecer satisfação eterna, motivo pelo qual descreve a si mesmo como a água da vida. Lembrei de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. O ser humano foi criado com o anseio da eternidade. Isso significa que a felicidade completa do homem está apenas naquilo que é eterno. Coisas passageiras poderão, no máximo, trazer satisfação passageira. O ser humano está sempre buscando mais e mais e por isso nunca está contente. Diante disso, podemos concluir que tudo que é passageiro tem prazo de validade e jamais saciará a fome da nossa alma e espírito. Por isso, Jesus se refere a si mesmo como o pão que desceu dos céus e a água da vida, garantindo que quem for até ele jamais terá fome nem sede. Está em João, capítulo 6, versículo 35. Jesus é a fonte de satisfação que o homem tanto precisa. Porém, percebemos que muitos de nós a temos buscado na fonte errada. Você já o encontrou? A única satisfação 100% garantida é ter Deus no coração, porque o resto tem prazo de validade. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra 2 Canal Dri Dri Brasil Adriano e Adriana Um baiano de Jequié E uma paulista de piedade Com Jesus de Nazaré Divulgando a verdade